Olá galera no vídeo de hoje estamos aqui prestando serviço com nosso parceiro é de farm mods estamos aqui no plantio de soja em plena neve da mano se liga nisso você tá doido aqui no fome 22 enfim eu tava em carro com ele mas minha internet acabou caindo né mas enfim estão jogando aí plantiozão mano o campo dele é gigantesco você tá doido ele tá abrindo o campo se eu não me engano não sei nem para onde estamos aqui no fentezão branco nessa neve aqui você tá doido aí ó e aí rapaz começar a tolar aqui já era em patinar e como eu ia dizendo galera a qualidade do jogo não tá tão boa não é nem do vídeo do jogo mas vocês podem ver que não dá para vender ele tá ali o dinheiro quase tem 34.000 e aqui na conta dele então prestando serviço aqui né mano você tá doido eu acho que aquele lá é ele e do outro lado não sei se você tá dando para ver muito bem mas acho que ele é ele pegou outro panfadeiro parece eu não sei que ele tá fazendo ali é eu tô assistindo aí ó e aí e aí o pt pega mesmo mano que esse campo aqui gigantesco né cê tá doido dá uma parada aqui galera, pra gente dar uma renda exata na qualidade pra ver o horário ó, quando ele para fica melhorzinho mas ainda assim eu não consigo ver ali o horário nem nada, mano, mas beleza vamos meter ficha aqui aqui eu já tô acabando galera, onde tá só a neve aqui ó, é porque eu já plantei já tinha começado antes, já acho que era a terceira sessão que eu tava jogando no meu save também aí eu vim aqui prestar serviço aqui na fazenda dele ele me deu uma força lá na, gradeando lá na minha mas eu não gravei que a qualidade lá tá foda tô gravando isso aqui, mas a qualidade não tá boa também, mano, por causa da internet mas enfim, é isso aí eu pego e ligo os fara tudo, ó vou melhorar um pouco e chamo no Fendit ele tá lá do outro lado plantando com o MF dele plantando com o MF dele Amém. 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 Deftar keinen Kupfos. Amém. 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 A axial. O que e a Partamento? Tô vendo se não tem bag ainda pra tá enchendo. Só não tinha uma neve que tá doido. Tchau. E aí A doidinha tá ali do lado dali, a doidinha Tu tá do lado de baixo, né? É, tu do teu lado praticamente, né? Eu já peguei, onde tiver só branco, você não planta não, que eu já plantei O lado de baixo, né? É, onde tiver só neve mesmo, eu já plantei Beleza Olha, cheguei a deixar a marquinha do pneu branco no chão Só que vem aqui um GPS aqui com essa plantadeira aqui, tá dando como se fosse aquele espalhador de fertilizante, tá ligado? A largura do papavento, a gente aí não dá certo não Plantar lá também? Boa, plantar tudo Aí vai dar boa E aí, mas falta bastante ainda, né? Falta, hein? Mas com dois nós tentamos acabar planta, nem um cabaçol Prontinho na neve Ficou bom que não tá atolando Se a gente tivesse atolando, nós tivéssemos ferrados, hein? Era Ficou bom que não tivéssemos ferrados, né? Tá, hein?